Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho se você quer ter um rabo de macaco lindo, com sucesso, um rabo de macaco saudável. Eu tenho um rabo de macaco que já tem um tempinho, né? Há um ano mais ou menos que está fazendo esse vaso de rabo de macaco, que está desse tamanho já. Está vendo, pessoal, como que está com os pelinhos branquinhos? Está bem bonito. O que acontece? Muitas vezes as pessoas comentam comigo que o rabo de macaco deles não é rabo de macaco porque não tem esse pelo branco e também fala que apodrece demais, que já plantou várias vezes, que já não quer mais mexer com o rabo de macaco porque não vai para frente. E isso, pessoal, depende muito da forma que você vai estar cultivando ele. Para você ter um sucesso com ele, é um cacto muito fácil de cultivar. Para mim, eu acho ele super tranquilo. Nunca tive nenhum tipo de problema. Tudo que eu fiz com ele deu certo. Podas deu certo. Até as vezes que eu encostei nele, que ele quebrou, deu certo. Porque ele é um cacto muito resistente e ele é um cacto, pessoal, que não precisa de ficar no sol escaldante, não. Não precisa de preocupar e ficar deixando ele muito tempo no sol. Eu prefiro deixar ele num ambiente, assim, de meia sombra. Ele fica tomando sol poucas horas. Porque o que acontece? Se ele ficar tomando muito sol, ele fica muito curto, ele não vai crescer tanto, da mesma forma que você cultiva ele numa meia sombra. A meia sombra é bem melhor para você ter um cacto mais longo. Eu prefiro ele mais longo. E eu vou estar dando outras dicas também aqui no vídeo. Se você, então, gostou do vídeo, do tema do vídeo de hoje, vai deixando joinha para mim, pessoal. Não esqueça do joinha, porque o YouTube agora só está mandando notificações para quem está deixando joinha, né? Que é muito importante, mostra que você se interessa pelo tema do canal, gosta do canal, né? Então, você vai estar recebendo. E também, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos. E que Deus abençoe sua vida e que eu possa ter vocês aqui comigo sempre, né? Sempre participando aqui também dos meus vídeos. Eu gosto muito quando vocês comentam, não só para me ajudar no canal, mas eu gosto de conversar com vocês. Eu sempre falo isso aqui. Eu gosto de saber de vocês o cultivo, né? A forma que vocês fazem aí, o que vocês fazem diferente, que cada pessoa tem o seu jeito, a sua maneira, cada região tem produtos diferenciados também, né? Nem toda parte. Eu falo para pessoas do mundo inteiro, graças a Deus, né? Meus vídeos, eles chegam para pessoas em outros países, que às vezes até comentam aqui, eu tenho que estar traduzindo, porque eu não sei, né? A tradução e é muito importante, eu fico muito feliz. Os meus vídeos chegam muito em Portugal e eu agradeço demais a Deus por isso. Portugal é um país muito querido para mim, eu gosto demais de Portugal, tenho uma verdadeira paixão para Portugal. E lá eu tenho a Anabela, que sempre comenta nos meus vídeos comentários enormes. Ela tira um tempo dela, né? Um tempinho ali, que ela passa assistindo meus vídeos. E isso eu agradeço demais a Deus, agradeço pela vida da Anabela. E mesmo tão longe, dá credibilidade para os meus vídeos. Gosta de estar assistindo, comenta, me dá dica muito boa também. Eu sempre faço as dicas que ela me dá. Ela já me ajudou com algumas coisas que eu estava em dúvida nos meus vídeos. e ela já fez comentários e me ajudou. Então, é isso que eu quero. Eu quero muito um comentário de vocês, não só para ajudar no canal, é também para me ajudar no meu cultivo. Eu sei um pouquinho. Um pouquinho que eu sei, eu passo para vocês. Mas muita coisa eu ainda não sei. Muita coisa eu tenho que aprender, né? E às vezes, umas suculentas, ou tenho algumas situações mesmo que a gente fica meio perdido, né? Não tem aquele jeitinho certo de fazer. E às vezes, aquela outra pessoa comenta ali e dá uma luz para a gente. É muito importante. Eu agradeço demais, pessoal. Cada um que tira um tempinho, deixa também os comentários. Tem várias pessoas aí que, se eu for citar nomes, né? Sempre está deixando para mim aqui comentário. A Cátia, a Márcia, a Noracy, a Jorlete. São pessoas, assim, que sempre deixam aqui para mim a Lúcia. São várias, são várias. Aos poucos, eu vou falando o nome de cada uma de vocês aqui. São pessoas queridas. A Margarida, ela deixa também comentários para mim, sempre carinhosos. A vovó Lili também, muito carinhosa comigo. Deixa sempre comentários muito carinhosos. E isso é muito gratificante, né, pessoal? A gente saber que tem pessoas ali do outro lado que vai ouvir, vai assistir, vai tirar um tempinho. E vai, de uma certa maneira, estar ajudando a gente, né? Então, eu agradeço demais. Então, começando, continuando, na verdade, que eu já tinha começado, né, pessoal, a falar sobre o rabo de macaco. Ele é um cacto muito resistente, mas você, dependendo do local que você cultiva ele, ele vai ter aparências diferentes. Nos outros vídeos que eu fiz, fiz bastante vídeos sobre ele, mostrando como podar, como plantar, sempre mostrei. Mas um fator muito importante que eu não, assim, talvez não tenha deixado claro nos outros vídeos, é o ambiente que você vai deixar ele com relação ao formato dele, né? Se você quer um rabo de macaco bem compacto, curtinho, mais grossinho e curto, você deixa ele no sol, vai adaptando ele, claro, tem que passar por adaptação, né? Porque a adaptação não vai deixar o seu cacto queimar. Você deixa ele no sol pleno. Então, ele vai ser bem compacto, vai ter os rabos de macaco, assim, né, pessoal, bem grosso, e vai ter os pelos mais amarelados e vai ser um cacto bem rústico mesmo. Agora, se você quer ele com os pelos branquinhos, mais longo, ele pode ficar com dois, três metros. Eu já vi rabo de macaco enorme, pessoal, já vi rabo de macaco, assim, ó. Sabe aquele, aquela planta que coloca lá no alto e vai quase no chão? Eu já vi assim, já vi lindíssimos mesmo. Eu quero que o meu fique assim, longo. E pro meu ficar dessa forma também, eu vou ter que mudar de vaso. Ele tá nessa floreira pequena, né? Ela não é alta, ela é baixinha aqui, ó. Ela, com relação à minha mão, né, ela é uma floreira baixa, porém, ele tá aqui ainda muito bem. Mas, se eu passar ele pra um vaso maior, ele vai também desenvolver de acordo com o tamanho desse vaso. Eu quero mudar ele pra uma bacia. Vou colocar ele numa bacia já bem grande. Vou colocar corrente, porque pra aguentar ele tem que ser corrente, né? Vai ser um vaso mais pesado, ele próprio, pessoal, não é nem o substrato, o substrato é leve. É o próprio cacto que é muito pesado. Outro dia, uma pessoa me falou que tava com um cacto, um rabo de macaco enorme, tava com aquelas hastes de plástico ainda e caiu no chão. E espatifou várias hastes dele, porque ele não aguenta mesmo. Ele se torna um cacto muito pesado, né? Ele é cheio de água, imagine só, essas hastes enormes, compridíssimas, né? Ela vai ficar pesada, com certeza. E o rabo de macaco, se você quer render mudas dele, como eu já fiz em outros vídeos, mas eu tô retornando aqui, porque sempre chega pessoas novas no canal, pessoas buscando, né, pessoal, como cuidar das suas suculentas, do seu cacto. Todo dia chega pessoas novas. Então, por isso, eu preciso repetir, né? Se você tem uma haste só, por exemplo, comprou uma haste só, você corta essa haste em vários pedaços. Você corta, passa a canela em pó e coloca no substrato seco. Deixa ele tomando solzinho da manhã, brando, sabe? Aquelas horinhas, poucas horinhas de uma, duas horas no máximo. Deixa ali pra ele poder ficar saudável. Eu acho muito importante sempre colocar nesse solzinho brando da manhã. E você vai deixar e vai olhando. Quando você vê que tá emitindo raízes, você entra com rega. Antes disso, pessoal, não precisa regar. Outra coisa, as pessoas preocupam demais. Quando corta ou quebra, já vai logo colocando no substrato. Não precisa correr. Vocês podem cortar ele, deixar sequinho numa sombra. Aí você deixa na sombra. Deixa na sombra, deixa cicatrizar. Depois você planta. A gente fala colocar canela e plantar, porque aí já é uma forma de você tá... A canela cicatriza, né? Vai tá cicatrizando ali e você vai tá colocando no substrato. Se você quer esperar um pouquinho mais, deixa num cantinho, numa sombra. Ele vai cicatrizar sozinho. Não precisa nem da canela. Mas a canela, além de cicatrizar, ela ajuda a soltar raízes. E essas raízes também, né, pessoal, vai ser com certeza, vai ajudar no desenvolvimento mais rápido ainda do seu rabo de macaco. Ele já tá cheio de brotos, tá vendo? Eu fiz várias podas nele. Isso aqui tudo é cortes, tá vendo? Aqui um pedaço. Aqui outro pedaço. Isso foi um pedacinho que eu comprei, pessoal. Uma arte muito pequena. Fui dividindo ela sem dó, porque se eu não fizesse isso, eu não teria esse resultado hoje. Tá vendo? Daqui, ó. Até aqui. A divisa tá aqui, ó. É um pedaço do caule dele. Então, tem um pedaço aqui. Tem outro aqui. Aqui tem outro também. E esse é o principal deles, que já tem várias brotações aqui, né? Então, olha o tanto de broto que saiu de um só. Desse pedaço que eu cortei. Olha o tanto que veio pra cá. E veio assim também. Olha o tamanho, né? Esse aqui quebrou. Eu encostei nele. Quebrou a pontinha. Isso não vai ter problema nenhum. Porque agora, pessoal, ele vai brotar aqui. Vai me dar mais brotos. Então, ele vai ficar assim, ó. Em vez de galhar, né? Vai ter mais brotação. Então, não precisa ter medo. Toda vez que acidentar, quebrar um pedacinho. Olha esse. Esse aqui virou. Olha como que ele fez. Ele virou pra cá. Deu um brotinho aqui, ó. Nessa ponta, tá vindo mais um broto. Então, ele rende muito. Mas você não pode ter medo de cortar. Se você tem uma plantinha bonita lá, às vezes tá com uma hastezinha igual tá esse, ó. Tem três ali e tem uma pra cá. Eu não tenho medo nenhum de vir e cortar essa inteirinha e encher um vaso. Porque é muito mais bonito um vaso completo, né? Um vaso cheio. E eu quero colocar na bacia porque eu vou dividir, distribuir ele pra todos os lados, assim. Pra ficar bonito, né? Aqui ele tá pendendo só pra um lado. E eu quero dividir ele pra todos os lados. Eu quero uma bacia bem cheia. Vou de pendurar ele. Antes eu não tinha local pra de pendurar. Agora eu já tenho um local aqui pra colocar. E ele vai ficar muito bonito também. E o substrato dele, pessoal, é o mesmo de cacto. Qualquer cacto, qualquer suculenta. Ele tem que ser bem drenado, com bastante partículas grandes. Da mesma forma que você faz com a sua suculenta aí. Coloca bastante carvão também. Eu gosto sempre do carvão. Eu acho muito necessário esse carvão. E minhas plantinhas têm gostado demais, pessoal. Olha só como que ficam, né? Coloquei ele o adubo também da torta de mamona e farinha de osso. Se vocês quiserem aí, pessoal, que eu fale mais sobre a torta de mamona e farinha de osso. Eu vou fazer um vídeo falando. Eu quero até colocar pra vocês depois. Essa pergunta se vocês interessam, né? Porque muitos ainda me perguntam. Eu sei que vários aí sabem muito bem cultivar suculentas. e sabem muito mais produto do que eu, adubo do que eu. Eu gostaria também que colocasse pra mim. E aqueles que estão aprendendo agora, que querem saber mais sobre esse adubo que eu tô usando. E eu sei falar sobre ele, porque eu conheço muito bem. Eu vou estar falando pra vocês também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês que estão começando agora, que querem ter um rabo de macaco com sucesso, como o meu, né? Pessoal, acho que não preciso falar que ele tá bonito, né? Que eu sou encantada com ele. Acho que ele tá indo super bem. Tá desenvolvendo maravilhoso aqui. E eu só falto agora dar a ele esse vaso digno que ele merece, né? Pra poder desenvolver mais ainda. E a gente quer muito ver a flor, né? A flor dele que é linda demais. Eu tô apaixonada pra ver. Nossa, eu fico pensando assim, o dia que surgir aquelas florzinhas, que eu acho tão interessante, que surge do nada assim, né, pessoal? No meio da arte dele, surge aqueles botõezinhos. A gente acha que nem tem local pra sair flor. E ele sai muito bonito. Ele é um espetáculo mesmo de cacto. Vale muito a pena a gente esperar, né? Até ele florescer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!